O que é o canal? O que é o canal? Muito obrigado e a todos aqueles que têm dado suporte, que têm deixado mensagens de incentivo, muito obrigado, estamos juntos, continuem a partilhar, continuem a divulgar o nosso canal para que possamos crescer, porque quando crescemos, crescemos todos juntos, vamos trabalhar como uma comunidade. Como podem ver no título do nosso vídeo, hoje nós vamos falar, o objetivo do canal é falar sobre música. Já gostei disso com vocês, se eu ouvir a pessoa mentira, você fica, é isso mesmo, né? Mas hoje vamos falar daquilo que é a nossa perspectiva para o mês de agosto, para o canal. E eu sou um cara jovem até, tá ligado? E eu tenho que só dizer esse bagulho para vocês, porque mesmo sendo jovem, eu... Quanto ao mês de agosto, o que está pensado, e vocês podem ajudar para que possamos criar uma ideia mais sólida, está pensado a continuação dos covers... Fala um pouco mais... Que terá um toque, assim como um toque mesmo do canal, conforme têm visto nos outros, iremos continuar com os reacts, e também vão ter novos conteúdos, nomeadamente, e essas sim, são as análises que serão feitas a vídeos de animes. Há vídeos, não. Serão feitas a trilhas sonoras de animes. Iremos escolher 10 músicas para falar, para analisar. Iremos analisar desde a harmonia, a melodia, o compositor, a história, o estúdio, a ideia do compositor, e iremos também colocar aquilo que é a nossa ideia sobre o que o compositor escreveu. A nossa ideia, aquilo que nós temos como mensagem retirada de cada composição que será analisada. Isso para 10 animes. Pessoal, eu vou apresentar aqueles que eu acho que, de certa forma, marcam. Eu vou apresentar aqueles que, para mim, são os melhores, que é a minha escolha. Mas, claro, conforme têm feito com todos os inscritos aqui deste canal, vocês podem deixar as sugestões, podem deixar as ideias, e nós iremos reagir. Sabia, não? Iremos ver, iremos analisar, iremos investigar. E este é o plano. Para o mês de agosto, 10 músicas de anime. E teremos também, os covers já disse, e teremos também ainda a colaboração com um grande amigo, mas grande amigo mesmo, um Zuzi, que neste momento não se encontra aqui no nosso país, encontra-se em outro país. E que temos conversado no sentido de fazermos uma colaboração. Então, pessoal, espero que gostem, nós vamos trabalhar arduamente para que a colaboração aconteça e que seja um sucesso. Isso ainda para o mês de agosto, vamos fazer os possíveis para que consigamos alcançar este objetivo. Não acredito! Dizer também que, para o mês de agosto, temos muitas, mas muitas ideias que quero que fiquem aqui e acompanhem o mês de agosto. Proponham temas, claro, tudo relacionado com a música. Proponham ideias para que o canal cresça mais e mais. Proponham também, deem as vossas sugestões. E antes de saírem, e sempre que forem sair, partilhem o vídeo. Como hoje, por exemplo, partilha já agora. Deixa nos comentários as suas sugestões para o que achaste da previsão do mês de agosto. O que é que podemos alterar na nossa grelha. Porque, provavelmente, vais estar a assistir isso já em setembro, outubro. Então, tu que nos acompanhas, tu que és o assíduo do canal, não te esqueças de deixar no canal a tua sugestão para que possamos, naquilo que for possível, falar. Pessoal, meus cambas, minhas cambas, partilhem o vídeo, deixem um shoutout. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever, deixar as vossas sugestões nos comentários. E vemos-nos num próximo vídeo, pessoal. Força, tchau e até mais. E fiquem bem, tchau.